Olá, eu sou Luísa Taciana, sou enfermeira, docente, atualmente estou na coordenação do Colegiado de Enfermagem e fui convidada pela TV Catinga para compartilhar com vocês as ações que o nosso colegiado vem desenvolvendo em relação ao enfrentamento da pandemia COVID-19 na nossa região. Então, desde a segunda quinzena de março, a professora Ângela Carneiro representando o nosso colegiado, tem participado de reuniões com gestores da Macro Regional Norte de Saúde do Estado da Bahia e da 8ª Gerência Racional de Saúde do Estado de Pernambuco, no intuito de verificar as necessidades e planejar as intervenções para respostas a essa emergência em saúde pública. Então, entre as ações que são desenvolvidas está a capacitação dos profissionais da rede de atenção à saúde. Então, de pronto, foi criada uma força-tarefa composta por docentes do Colegiado de Enfermagem, por residentes dos programas das residências multiprofissionais em saúde da Univasf, por técnicos da gestão e também por profissionais da rede para a realização desses cursos online, utilizando uma plataforma de web conferência da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Esses cursos abordaram diversas temáticas sempre a partir de três eixos principais, que são a organização da rede de atenção à saúde para as ações de vigilância e de assistência aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, aspectos epidemiológicos, clínicos e de manejo desses casos, além das temáticas referentes à saúde e segurança do trabalhador que são muito pertinentes nesse contexto. Desde 16 de abril, essas capacitações vêm ocorrendo, com uma programação para finalização até o início do mês de maio, podendo se estender a depender das necessidades dos serviços. Até o momento, cerca de 200 profissionais participaram com a gente desses cursos cursos de diversas categorias, desde agentes comunitários de saúde, recepcionistas, enfermeiros, médicos, odontólogos, biomédicos, oriundos de 35 municípios dessa nossa região, tanto de Pernambuco quanto do estado da Bahia. Para nós tem sido um desafio imenso e aí eu quero elencar dois aspectos importantes, que é a necessidade da utilização de tecnologias de informação e comunicação, que para alguns ainda há uma certa dificuldade, qualidade, além das lacunas do conhecimento em relação à doença. Esse conhecimento ele vem sendo construído diariamente, com avanços e recursos, ao mesmo tempo que a gente precisa realizar as intervenções em saúde. Por isso, a complexidade desse cenário. Mas mesmo diante das dificuldades, nós temos observado um feedback positivo dessas ações ao término de cada curso. Os participantes fazem uma avaliação e tem elencado, de uma maneira geral, como pontos fortes. A possibilidade de compartilhamento de informações, esclarecimento em relação às dúvidas e fornecimento de subsídios para que eles possam organizar a sua assistência, sempre considerando as especificidades loca-regionais. Sobretudo aqueles profissionais que atuam nos municípios de pequeno porte, mais distantes da sede das regionais de saúde e que muitas vezes existem uma escassez de recursos que precisam ser otimizados. Então, de uma maneira geral para a gente tem sido muito gratificante participar dessas ações. E eu quero agradecer e parabenizar aos docentes e aos residentes da Univace que contribuíram para a realização desses eventos. Estendendo os meus agradecimentos a toda a comunidade acadêmica da Univace, porque eu sei que existem diversas outras frentes atuando aí para colaborar nesse enfrentamento a essa emergência em saúde pública. Essas ações são extremamente importantes porque vêm fortalecer o nosso papel enquanto universidade no processo de transformação da realidade em que nós vivemos, sempre integrando os eixos de ensino, pesquisa e extensão. Quero finalizar agradecendo a oportunidade, a Tabi Caatinga, de a gente poder compartilhar essas informações com vocês, desejando que todos tenhamos muita serenidade, muita tranquilidade, muito discernimento e muita força para enfrentarmos esse momento tão conturbado da nossa história. Fiquem bem e muito obrigada.